CLM Brasil.com.br Todos os dias, diretamente na sua mão CLM Notícias informa A China está desenvolvendo super soldados geneticamente modificados E isso foi profetizado na guerra de Gog e Magog? Em um artigo publicado no Wall Street Journal No início deste mês, John Lee Hatchcliffe O diretor de inteligência nacional na administração Trump Escreveu que a República Popular da China Representa a maior ameaça para a América hoje E há a maior ameaça para a democracia e a liberdade no mundo Em toda a extensão desde a Segunda Guerra Mundial A inteligência é clara Pequim pretende dominar os Estados Unidos E o resto do planeta econômico, militar e tecnologicamente Não há limites éticos para a busca do poder por Pequim Escreveu Hatchcliffe Acrescentando que a China está trabalhando para desenvolver soldados Com capacidade biologicamente aprimoradas Como parte de um esquema para dominar o planeta economicamente, militarmente e tecnologicamente Não há limites éticos para a busca para o poder de Pequim No ano passado, Elza Kania e Wilson Von Dick fizeram uma declaração na Fundação James Tower Afirmando que os cientistas chineses têm explorado o potencial da biotecnologia no futuro campo de batalha Algumas aplicações podem incluir interface cérebro-máquina Como o potencial dessas tecnologias ainda está sendo explorada Muitas das aplicações possíveis vão além do que as pessoas podem imaginar atualmente Uma das vias de exploração inclui o uso de CRISPR Um acrônimo para cluster de repetições palidrômicas curtas regularmente intercaladas Uma nova técnica para edição de genes Que demonstrou potencial único Cientistas chineses estão na vanguarda da tecnologia CRISPR Livres das limitações morais e éticas impostas aos cientistas ocidentais Por exemplo, desenvolver o uso de animais com edição genética Para desenvolver órgãos semelhantes aos humanos Uma tese de doutorado intitulada Avaliação e pesquisa em tecnologia de aprimoramento do desempenho humano Publicada em 2016 e apoiada pela Comissão de Ciência e Tecnologia Da Comissão Militar Central CMC Concebeu a CRISPR como uma das três principais tecnologias de aprimoramento do desempenho humano E podem ser utilizadas para aumentar a eficácia do combate pessoal Outro obstáculo ético é o uso de modificação genética Para melhorar indivíduos saudáveis Cientistas ocidentais atualmente evitam esse tipo de pesquisa No entanto, o artigo de Heathcliff sugere que a China está pesquisando ativamente a possibilidade Soldados aumentados Franceses Para não ser ultrapassado neste campo Foi relatado no início deste mês Que o Comitê de Ética do Ministério das Forças Armadas da França Aprovou pesquisas destinadas a melhorar As capacidades físicas, cognitivas, perspectivas e psicológicas E poderia permitir o rastreamento de localização ou conectividade Com sistemas de armas e outros soldados E isso produziria o que o relatório chamou de soldados aumentados O relatório aprovou pesquisas que incluiriam tratamentos médicos Para prevenir a dor, o estresse e a fadiga E substâncias que melhorariam a resiliência mental Se um soldado fosse feito prisioneiro Algumas direções que essa pesquisa pode tomar Podem incluir drogas para permitir que os soldados permaneçam acordados por longos períodos de tempo Ou cirurgia para melhorar a audição Com implantes de fones de ouvido ou a visão com olhos biônicos Membros ou exosqueletos aprimorados aumentariam a força Os soldados podem receber transfusões de sangue sintético Que melhoraria sua resistência E permitiria que permanecessem debaixo da água por longos períodos Alguns desenvolvimentos tornariam os soldados imunizador O Comitê disse que a França precise manter a superioridade operacional de suas forças armadas Em um contexto estratégico desafiador Mas alertou que essas mudanças devem respeitar as regras Que regem o direito militar, humanitário e os valores fundamentais de nossa sociedade Outros limites que a iniciativa francesa colocou sobre as modificações genéticas Foram as restrições aos implantes cognitivos que afetariam o exercício do livre-arbítrio do soldado Ou mudanças que afetariam sua reintegração na vida civil Um exemplo rejeitado pelo Comitê foi remover o braço de um soldado E substituí-lo por um braço protético que continha uma arma Os Estados Unidos, Implantes Cerebrais, Neuros Grãos Mesmo os Estados Unidos não estão imunes a essa tendência Em 2017, a Defensa Advanced Research Projects Agency, DARPA Doou 65 milhões e 6 equipes de pesquisa para desenvolver implantes cerebrais de computador Do tamanho de uma moeda, chamado de Neuros Grãos Que teria um interface com máquinas externas Os implantes podem ser usados para melhorar a visão Mas com capacidade de saída e entrada Eles podem ser usados para melhorar a audição e até mesmo para melhorar a comunicação O prazo para desenvolvimento era de 4 anos O que significa que eles deveriam estar prontos em um ano No ano passado, o Pentágono divulgou documentos previamente classificados De um estudo do Comando de Desenvolvimento de Capacidade do Combatente dos Estados Unidos Intitulado Soldado Ciborgue 2050 Fusão Humana, Máquina e as Implicações para o Futuro do DOT Que revelou Soldados Ciborgues O relatório identificou 4 recursos como tecnicamente viáveis até 2050 Melhorias oculares para imagens, visão e consciência situacional Restauração e controle muscular Programado através de uma rede de sensores optogenéticos de Bari Aprimoramento auditivo para comunicação e proteção Aprimoramento neural, direto do cérebro humano para transferência de dados bidirecional Guerra Gog e Magog Quanto os profetas descreveram a guerra pré-menciânica de Gog e Magog Eles a descrevem em termos totalmente diferentes das guerras dos tempos bíblicos Em vez de ferimentos causados por flechas, lanças ou espadas Zacarias descreve uma cena semelhante às consequências da guerra bacteriológica Quanto aqueles povos que guerrearam contra Jerusalém, Hashem os ferirá Contra esta praga, sua carne apodrecerá enquanto eles estiverem em pé Seus olhos apodrecerão nas órbitas e suas línguas apodrecerão em suas bocas Zacarias 14, 12 Isaías escreveu que poderia muito bem ser entendido como uma guerra termonuclear global E os homens entrarão nas cavernas da rocha e nos buracos do solo antes do terror de Hashem E de sua terrível majestade, quando ele vier para dominar a terra Isaías 2, 19 A terra está quebrando, quebrando A terra está desmoronando, desmoronando A terra está cambaleando, cambaleando Isaías 24, 19 E o profeta Ezequiel faz uma referência passageira Conectando os guerreiros da guerra de Gog e Magog com a região de Basham Você deve comer a carne dos guerreiros e beber o sangue dos príncipes da terra Carneiros, cordeiros, bodes e touros Todos eles cevados de Basham Ezequiel 39, 18 O Basham no norte de Israel é claro, o reino de Ogwe O último do gigante Refaim Apenas o rei Ogwe de Basham sobrou dos restantes Refaim Sua armação, uma armação de ferro, está agora em Rabá, dos Amonitas Tem 9 amotes de comprimento e 4 amotes de largura pelo padrão Amar Deuteronômio 3, 11 9 amotes são por morar aproximadamente 3,5 pés Com muitos estimando a altura do rei em 9 a 13 pés Ogwe era típico de sua nação Pode ser que os guerreiros Gog e Magog referidos por Ezequiel Seja o reaparecimento de Basham Refaim Com a guerra de pré-redenção sendo travada por soldados gigantes Talvez até geneticamente aprimorados Com aqueles aprimoramentos que aparecem em seu sangue Precisamente como descrito em A Profecia Mais informações visite o portal da CLM Brasil www.clmbrasil.com.br E fique por dentro das principais notícias do Brasil e do mundo Se inscreva no canal CLM Notícias Ative o sininho e compartilhe essa notícia em suas redes sociais E aí E aí E aí Obrigado.